Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a uma incrível jornada, uma caminhada de fé que conhecemos aos poucos as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus. A cada dia, iremos nos aprofundar em uma promessa, em preparação, as primeiras sexta-feiras de cada mês, que são dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus. E não se esqueça que essa peregrinação possui adoração de nove meses. Quero que você venha junto comigo, não importa quando começará a sua jornada, o importante é que você inicie. Venha comigo! Nona promessa Abençoarei as casas onde for exposta e honrada a imagem do meu coração. Hoje entrou a salvação nesta casa. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesta nossa jornada, hoje estamos na nona promessa do Sagrado Coração de Jesus. Jesus promete graças e bênçãos sobre os lares que se achar exposta à imagem do seu Sagrado Coração de Jesus. Quando falamos de imagem, devemos entender o sentido das imagens dos santos e o porquê Jesus pede uma imagem do seu Sagrado Coração em nossas casas. A imagem, em primeiro lugar, nos faz recordar de alguém. Assim como a fotografia que você tem em sua casa e quando você olha, você lembra de alguém ou você lembra de um momento vivido, a imagem de um santo, assim como a imagem de Jesus, nos faz, nesse mesmo sentido, lembrar daquele santo, lembrar daquela pessoa. Ora, quando temos uma imagem do Sagrado Coração de Jesus em nossas casas, nos recordamos justamente do amor de Deus por cada um de nós. Nos recordamos também que a nossa vida, o nosso nome, a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, está inteiramente, totalmente guardado no coração de Jesus. É muito importante voltarmos neste costume tão bonito que tínhamos de ter uma imagem do Sagrado Coração em nossas casas. Se recordarmos nas casas dos nossos avós, lembraremos certamente que cada um tinha lá a sua imagem do Sagrado Coração de Jesus. que nós possamos também, ao olhar para esta imagem, possamos redescobrir o amor de Deus por cada um de nós. Oração ao Sagrado Coração de Jesus Vamos rezar iluminados pela experiência de fé de Santa Margarida Maria Lacoque, apóstola da reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Rezemos Sagrado Coração de Jesus, dai-nos a graça que mais necessitamos para cumprir nossos deveres, enfrentarmos os desafios de cada dia, sairmos todos os dias em missão. Dai-me a graça, Coração de Jesus. Dai-me a graça, Coração de Jesus. Eu confio nas promessas do Senhor. Dai-me a graça, Coração de Jesus. Gesto Concreto O gesto concreto da nona promessa, que fala da imagem exposta do Sagrado Coração de Jesus em nossas casas, quero propor a você, a talvez adquirir uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, um quadro, e fazer a intronização em sua casa. Se você não tem condições de ter uma imagem, um quadro, talvez olhar ali no celular, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, e diante dela, rezar, pedindo a paz no mundo, a paz em nossas casas, a paz em nossas famílias. Quero reforçar que estamos em preparação as primeiras sexta-feiras do mês, que são dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus. Eu quero que você venha comigo durante esses nove meses, não importa quando começará a sua jornada, o importante é que inicie. Vamos juntos nos aproximar do Coração de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.